O tabelião de notas, se conservados microfilmes ou imagens gravadas por processo eletrônico, poderá inutilizar, em 20 anos, as autorizações expedidas pelo INCRA e por outros órgãos públicos relacionados com bens imóveis rurais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 17. O tabelião de notas, se conservados microfilmes ou imagens gravadas por processo eletrônico, poderá inutilizar, em 20 anos, as autorizações expedidas pelo INCRA e por outros órgãos públicos relacionados com bens imóveis rurais.